Que hoje é um dia especial você já sabe. O que talvez ainda não saiba é o quanto significa para todos. Eu particularmente tenho uma grande admiração pelo seu jeito de ser. Poucas pessoas conseguem manter a vontade de vencer tendo humildade e preocupação com o próximo. Que Deus abençoe os seus passos e te dê de presente a realização dos seus sonhos. Porque são eles que nos mantêm fortes para continuar lutando. Feliz aniversário. Desejo que possa estar se sentindo muito bem por comemorar mais um ano de vida. Afinal, significa que conseguiu ultrapassar mais uma etapa e que certamente está caminhando em direção à felicidade. Parabéns pelo seu dia. Feliz aniversário.